Fala galera, bora gravar a final da dimensão É, primeiro aí, não deu pra gravar aqui, pô, por causa de ocorrido Ah, tamo aí Preciso falar pra se inscrever no meu canal Bota pra deixar o canal do nosso amigo Incompetente Dog Aí é nóis É, aqui Já perguntou que se isso aqui era cerveja, eu falei assim pra lá Ah, pô, não é cerveja, eu falei, não, papai para de espirrar, tá ligado Rebeca, Rebeca é muito boa A primeira já foi, não veio a uma que a outra Olha que eu peguei, peguei a cara Chegou com uma cumprezinha aqui de... Já perdeu o plano Com uma cumprezinha aqui de hino, agora De pegar as minhas, eu só entrei a noite, então não peguei as minhas E aí, o pessoal mandando salve Isso, zonk Salve pro... Pro Kada Hanebo E pro MD Match E aí, o pessoal mandando 282 Não sei se alguém já percebeu, mas eu sou 282 E aqui eu vou parar ainda Não vou... ...par mais Isso aí, cara Depois você olha no chat, combate Beleza Ah, terminou de arrumar aqui Ambu, Ark, salve pro menino Ambu Ai, cheiro Gaio Vou apagar aí essa porrinha Tá, vou entrar lá Dá uma prévia pra galera aí Qual que vai ser a comp de demolição Ah, hino Tsunade, Hokage, Madara e chama Me... Você não tem vergonha A vantagem era de colocar a edição mais de primeiro movimento Mas eu quero testar ainda Entendi Reflete Bora pra porrada Eu tenho feito isso aí contra o... Contra o... Contra o Sparta, né Sabe que aquele Tobirama vai esquivar, né Ah, ele tá indo de... De garrafo primeiro mundo Aí não tem reset? Aí não tem Reset tá na perfecção Sim Esse moco vai esquivar Nossa, que dano que foi esse Péssima, quase indo de base já Tô ficando... Tô ficando... Tô ficando muito triste Vou testar uma parada aqui já, já, peraí Tô ficando bagulho Ah, nem deu tanto dano Você deixou o stack nela? Tá na endo mesmo Deixei tudo na endo Mas aí você trolou também, né Não, eu deixei realmente tudo na endo Tipo, a endo tá full e tacadona mesmo Você jogou que sabe Deixei a endo full e tacadona, pô Deixei que tacar os bagulhinhos Ó o tubarão de Komodo Se não tá controlada, vai limpar Se não tá controlada, vai limpar Pô, aí é maldade, hein Trolou um pouco Filho, agora não Aí ele foi voalê tudo que joga Aí ele foi voalê tudo que joga Não, mas peraí Ele te agarra... Ah Ele te inundou Tipo, vai ter cenário de limpar Daí o fly tá que eu voalê Ah, dano aqui essa porra Tá dano mesmo é esse E é isso? Fala que três ninhas Não, para Não vai sacanear também não, hein Eu ia falar que três ninhas Só contra você sabe quem? Ele é desonrado Aí você tá sendo cruel Ontem ele foi com o cara Ele queria jogar com três bonecos Só contra o cara Eu não deixei não, velho Fala que foi o Doug Que falou pra mim mesmo Já aconteceu isso da outra vez Mas não faça esse tipo de maldade Puta desonra, cara Puta desonra, cara Puta desonra da mente Tá, deixa eu pensar uma parada aqui pra aí agora Vai de Kuro Tsuchu no primeiro movimento Tô pensando em botar um Rock Lee Meu Deus, cara Olha isso aí Olha isso aí Já me arrepiou toda Fala isso de novo não Pô Se você tomar uma confusão no Rock Lee Você vai dar choque nas próprias sustentas Eu sei Será que deve haver, mano? Não, Deva é muito troço Tava calhando Vou de Deva Vou de Deva Não, vou de Deva Vou de Deva Meu Deus, também Tô nela Só aí você vai de Deva e Xiu Xikamatsu Lá pra... Caralho... Caralho... Aí quando o cara é bom, o cara é bom, né? Não dropa no meu baú, não É que ela tá amarela, entendeu? Nós começamos o movimento agora Xiu, traje de banho Maruco online pediu A OAS agora tem que fazer Quem pediu aí? Tio, cara Tio, cara Nossa, olha Tá na minha cabeça Agora Não, não Não, não Tem que ter uma piscina aqui Eu lembrei da minha tia, mano Meu amado Hummm Nossa, lembrei da tia de biquínia é foda Não, 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 não Direto do Largo Zerinho Ai, vamos Deixa eu ver aqui, arrumar ajuda Cês sabem que dá pra ver toda a compra Isso aí, mano Eu sei Só apertar A tua sorte é que Ele pode ver Sim, eu sei, mano Porra, eu tiro, né? Falou que ia com bagulho na moral Falta quantos minutos mesmo? 6 e 50 Já tá sim Já tá aqui Sim, sim Deu um gol já Cara, é bom, né? E o do 7mon 3, qual que é o número? Ae, destrolou, hein? O que Madara sai primeiro, aventou Vai sair, né? Ah, pode chegar Aí jogou o que sabe Pera, pera, vamos ver aqui Diz aí, a Cuca também tinha um nariz grande? Ah, por que ia tomar tudo? Oi? A Cuca também tinha um nariz Era relevante, vamos assim dizer Eu acho que agora vai como barro Mano, esse Madara já evitou tanto ataque, então não tá ligado? Devia ter colocado o Deva na lateral Foi um controle, agora vedou Agora, né? Tá no primeiro bala, tá querendo ganhar uma luta Tá no primeiro bala, tá querendo ganhar uma luta Caralho Caralho, o Renan logou na conta Falou Que foi alguém que logou na conta Ter sido fácil, foi ele mesmo Caralho Era eu, tá ligado Caralho, o de gay, mano Não, um dado Ficou o Deva, caralho, o tatuado do Deva, velho Foi ele mesmo, velho Que mentisuke, mano, da onde? Tô maluco lá, usa o Naruto na próxima Tô vendo, vagabundo O Itachi é menor que você Pô, aí pegou pesado, hein? Mas é menor, oxe, eu tô mentindo Pegou pesado Pesado, ah, ah Pesado e menor, parece um Aí nós lá, sendo processado por bullying com o Itachi Pô, gente, o Itachi deixa, tá? É, o Itachi é parceiro Ele deixa, ele doado Ah, esse cara falando do Itachi, ele vem correndo aí O Itachi é nossa ceninha Nossa Mano, eu só queria que eu Deva morresse Mano, ele não morre Ai, não toma erro, não toma erro, não Show de plays aqui Meu Deus do céu Boa, René Eu ia morrer Mano, acho que eu vou de Deidara isso aqui Deidara é divertido É, se eu não tomava o controle Ai, pessoal, acho que eu vou me retirar aqui Ah, maluco, farra, rapaz, mete o pé, né? Falou, Doug, menino do canal incompetente Se chama que é nós Se inscreve lá E se você é um inscrito E se você é um inscrito incompetente, é nós Eu vou fazer isso aqui Olha isso aqui Agora eu vou ver Eu até sei como que você foi Ah, eu vou de Heruze Caramba, você vai estourar tudo mesmo? Ah, vai dar zero Oi Não dá, filho Vem aqui você, sei que tem que vir, eu tenho pai Oi, meu Deus do céu Oi. Olá, Dona Rebeca. Recitação especial. Dona Capuchinha. Capuchinha. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Nem dá dano, ele disse. Dê mais dano do que eu esperava. Mas peraí que nem dá dano não. Mas deu mais dano do que eu esperava. Só isso. Eu pensei que não ia dar dano nenhum, Tereza, né? Não, mas ele tá nadando, ele precisa nadar pra aprender. Deixa ele soltar a roxa lá. Deixa ele soltar a roxa lá. Deixa ele soltar a esotérica. Não, vou deixar ela soltar a esotérica lá pra te ler seu relato. O que? Já passou, já. Tu roxa, caralho. Que ano. Vou esperar pra ser roxa. Maria da PN ali. Cê crua aí, diabo. O Guerra tá falando de certeza. Vamos, vamos. Tava pulando ali, ó. Pulou ali, ó. Tô pro mundo dos mods ali, ó. Tinha pra ele tacar seu rosto, mano. Tacou o Minato? Tava esperando. Valeu pra lá, galera. Mais uma vitória do Menino Stifler, nosso prodígio. E bora lá. Tchau.